Com quase 450 milhões de habitantes, os líderes dos países sul-americanos tentam alinhar a capacidade econômica para competir com as grandes potências mundiais. Tapete vermelho, guarda de honra, braços abertos para a melhor recepção possível. Afinal, reunir todos os líderes da América do Sul é algo bastante raro. A cada um que chegava, Lula, como anfitrião, agradecia a presença e começava uma conversa que ele esperava mudar o futuro do continente. O ideal de uma América do Sul unida, livre e soberana é antigo. Começa há cerca de 200 anos atrás com Simão Bolívar, que pela importância que teve na independência de vários países, ficou conhecido como Libertador da América. E daí que vem o nome da competição mais importante de clubes do continente, a Libertadores da América. Ao posarem juntos para fotos, os líderes dos 12 países representavam numericamente um time, 11 mais um técnico, que nesse caso, pela idade e pela experiência, é o papel que cabe à Lula. Mas claro, tem também muito a ver com o peso da economia do Brasil, a maior do continente. E em grande parte, o interesse maior desse encontro tem a ver com isso, a questão econômica. Estados Unidos, China, União Europeia, o mundo tem pelo menos três grandes potências econômicas que brigam, parganham por mercados. Na América do Sul, tem 450 milhões de pessoas, um clipe de quase 4 trilhões de dólares. Negociar juntos faz muito sentido. É a diferença entre comprar no atacado ou no varejo. Mas a ideia de Lula vai muito além de economia. Tem também meio ambiente, cultura, saúde, segurança, ciência e tecnologia, até eventualmente uma moeda comum para ajudar o comércio. Vale praticamente qualquer tema que pense o futuro mais integrado. A integração deve ser o objetivo permanente de todos nós. Precisamos deixar raízes fortes para as futuras gerações. Permitir que as divergentes se imponham teriam um custo elevado, além de desperdiçar o mundo que já construímos conjuntamente. Esse é só o começo. Como disse um dos líderes citando um provérbio africano, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo.